Nada do que foi será De novo o cheiro que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual Onde a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como a onda no mar Como a onda no mar Como a onda acumulada Do que foi será Vocês De novo o cheiro que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará E a vida A vida vem em ondas como o mar No mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Ei, João Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como a onda no mar Como a onda no mar Como a onda no mar Aê, sementeira! João Moura, obrigado, João Obrigado, Ídolo Obrigado a vocês Obrigado a todos Nos encontrando sempre ao domingo Aqui na nossa TV ABLP Às 15h30 O nosso encontro marcado Olha, como eu disse no início do programa Hoje eu tenho a honra Muita Eu acho que palavras são pequenas Palavras são vagas Pra falar dessa garota O meu anjo da guarda A minha musa inspiradora Luzimeire Paixão Doutora Luzimeire Como dizia Meu anjo da guarda Luzimeire Eu gostaria de Ouvir de Luzimeire O que é a doutrina espírita Na visão de Luzimeire O seu potencial de doutrina Pra humanidade E nosso estado A doutrina espírita A doutrina espírita Não só pra mim Para o nosso estado Mas a doutrina espírita Ela veio para reviver Os ensinamentos de Jesus Na sua origem Na humildade Na simplicidade No amor fraternal Esse amor universal Que nós precisamos sentir Que nós precisamos sentir Uns pelos outros Então a doutrina espírita É ela quem traz A visão filosófica Das mensagens de Jesus Ela esclarece Que quando Jesus disse Meu reino não é deste mundo É porque existe Uma outra morada E a imortalidade Na vida de cada ser Ela transforma esse ser Se ele acredita Se ele confia E se ele segue Os ensinamentos de Jesus Ele nunca mais é a mesma coisa Saber que nós somos seres imortais Que a vida continua E que nós somos assistidos Pelo Pai E por Jesus Dá todo um sentido A nossa existência E o décimo encontro Das casas espíritas Do estado de Sergipe Qual é o objetivo Principal desse encontro Na doutrina espírita Nós não trabalhamos Com proselitismo Por isso Esse encontro É uma festa Onde nós não viemos aqui Para pregar A doutrina espírita Nós estamos aqui reunindo Trabalhadores da doutrina espírita Em torno de um movimento Em torno de um movimento Fraternal Onde nós mostramos A potencialidade De cada casa Nos seus trabalhos Artesanais No incentivo A promoção do ser humano E sobretudo E sobretudo Numa convivência fraternal Ao ar livre Nesse ambiente gostoso Onde a alegria reina E onde o amor É fluido E cada coração Para toda a natureza Como nós absorvemos Da natureza Para as nossas almas Você falou em festa Em momento festivo Dia 23 de outubro O que é que a gente vai ter? Ah Dia 23 de outubro É uma festa Para o grupo espírita Irmão Fego Que vai acolher Esse Músico Que eu digo assim Que esse ser de pano Ele lê a nossa alma Ele toca a nossa alma Ele sensibiliza O nosso ser Então João Moura Quem escuta As suas melodias A sua música Deixa-se Elevar Por essa musicalidade Que toca realmente Profundamente O nosso espírito Então dia 23 de outubro Vamos estar lançando O seu CD Lá no grupo espírita Irmão Fego A rua vereador João Claro 261 Siqueira Campos Com o Jantar Italiano Estão todos convidados Na verdade Esse convite é para todos mesmo Não espírita Para todas as pessoas Que curte a boa música Que curte o bom macarrão Italiano Isso Feito com muito amor Fluidificado Está vendo Então dia 23 de outubro Que hora, Mery? A partir das 19h30 19h30 Nosso encontro marcado Sexta-feira E depois vai à noite Enfim Então nosso encontro marcado Obrigado minha querida Continue sendo meu anjo da guarda Serei sempre É chegado o tempo De despertar a esperança E o amor Entregar ao próximo O punhado de graciosidade Que já conquistamos Dividir a centelha de luz Que já alcançamos Esquecer a dor A queixa E a fraqueza E avançar Pelas trilhas de luz Que caem dos céus Há mais de dois mil anos É tempo de servir Com um singelo sorriso no olhar E o coração A palpitar de alegria Porque a todo instante Nos é dada a oportunidade De ser O homem novo É hora de lágrimas Tornarem-se estrelas E o amor Ser o singelo gesto Das nossas mãos Chega o momento De abandonarmos O supérfluo O ego O velho E acionarmos O peito para amar Perdoar E avançar Rumo Ao infinito Renascer Das cinzas A dor Perdoar Libertário Amor Ser o guia Da minha Existência Aqui Transformar Progredir Expandir Em busca Do Pai Esperança Caminho Verdade Seguir Sinto Em mim Brotar O amor Que dá Comove A vida Sinto Em mim Brotar O amor Que faz De mim A filha Do Criador Não há Não há mais Como Fugir Desta voz Que vibra Em mim Me fortalece Ilumina E cresce Para ti E a sombra E a sombra Se dilui Com amor Tudo Conduz Sinto Cristo Mestre Amigo Amigo Vivendo Em mim Sinto Em mim Sinto Brotar O amor Que dá A cor Move A vida Sinto Em mim Brotar O amor Que faz De mim De mim A filha Do Criador Do Criador Sinto Em mim Brotar O amor Que dá Comove A vida Sinto Em mim Brotar Para o amor Que faz De mim A filha Do Criador Do Criador Do Criador Que faz De mim A filha Do Criador Do Criador Já é tempo de progredir E fazer o amor surgir Para construir a paz E poder alisar com as mãos iluminar Para construir a paz Educar o coração Doando 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 a paz Construir a paz Vendo o amor É nova era Construir a paz Vendo o amor É nova era Construir a paz Vendo o amor É nova era Construir a paz Amor Nova era Nova era Irmãos Esperam por mim Preciso seguir Com a bandeira Do amor Somente o amor Transformar Paz O mundo Enfim Paz Conquistar Paz Paz Realizar Construir a paz Amor 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 Nova era Nova Nova era Nova era Construir a paz Construir a paz Construir a paz Obrigado.